Música 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 Quem quer ir a bate cabelo assim? É de cima Música 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 Você vai? Você vai? Quando as duas vai vir? Vamos ver a uiva Vem a uiva Bora Mais uma pessoa Quem mais, Jardim? Vamos abrir bandeira gostosa Então tem Bora Bora Minha amiga popô vai me matar Porque ela tá ali já estressada Ó Você coloca naquele último date Último date cabelo Segura Jardim Andreia, eu te amo Andreia, eu te amo Andreia, eu te amo Chega a rádio Vamos ver a ver a minha cabeça Eu quero você Eu quero você Jardim Que ela vai me matar O meu Can you hear me when I say I got the phone Come on E get my heart 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 So Come on Amém. Amém.